Tô aqui, bora pra caixinha de pergunta. Por favor. Cara, tem gente aqui perguntando quando você vai lançar, muitas perguntas, né, quando você vai lançar o Pagobim, mas você já falou aqui, mês que vem, em agosto. Galera te pedindo aqui pra você participar lá do Pagode do Resenha de Chinelo, lá da galera do Balacobaco. Pô, maneiro. Toda segunda-feira. Isso foi o que a Lud lançou lá, né? Foi, foi. Foi o que a Lud lançou no Manaus. Fenômeno. É, cara, tem uma aqui muito boa que eu fiquei curioso. Cicilva, que aqui a gente pergunta e dá um arroba, né, irmão? Cicilva Underline 19. É verdade que seu irmão André beijou a mulher bigode lá no Pocinho? Que história é essa, mano? Que isso, melhor e mais alto. Melhor e mais alto. Agora aparece a mão. Cara, achei essa muito boa, mano. Como é que é? Puta, que loucura, velho. Tem tudo a ver com o que a gente tava falando, pô. Eu não sei, como é que é? Rodal, arroba. Arroba Cicilva Underline 19. É verdade que seu irmão André beijou a mulher bigode lá no Pocinho? Sei lá, meu irmão. Não sabe? Não tem essa história lá, não? Rosado, não quer vir falar, não? Tá ligado? Não quer. Não quer. Não quer Pocinho, rapaz. Cicilva. Mulher bigode, que loucura. Ficou, ficou que engasgou. O Pocinho não é preocupação, pô. Passou pra um bigode, pô. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma boa aqui. Pô, tá explodido aí que eu tô vendo. Ah, é. Como é que foi participar da Semana Maluca da FM Dia lá com o Léo Santana? Como é que surgiu esse convite? Como é que foi isso? Eu lembro que eu encontrei o Rosado lá e ele falou no dia que vocês estavam em São Paulo, que vocês tiveram que voltar pra depois e voltar pra São Paulo. Mó confusão. Fala aí. Então, foi assim. Eu tava na segunda-feira, né? Que eu tenho evento lá em São Gonçalo, segunda-dumbre, inclusive. Que hoje tem. A gente tá convidado se quiser aí. E aí eu recebi uma mensagem do Testa, né? Que é amigo nosso, o produtor musical Gabriel Testa. Que ele faz o pagodinho lá do Léo Santana. Aí ele falou, Fabinho, é... Ele faz o pagodinho, você faz o pagodinho. O pagodinho. Tá tudo, 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 tudo em casa, tudo em casa. Aí ele falou, cara, o Léo... Mito, teve um, teve um parentesante. É, o Léo Santana, ele postou um vídeo ouvindo na casa dele, tocando. E me marcou. Falei, caralho, que foda, que não sei o que. Aí eu postei e tal, troquei ideia com ele. Agradeci e tal. Mas beleza, foi isso. Aí, nessa segunda-feira, eu recebi essa mensagem do Testa. Aí ele falou, cara, o Léo te chamou pra cantar com ele no Rei do Bacalhau quinta-feira. Aí eu falei, é o quê? Primeiro eu falei assim, como aí? O que que é quinta-feira? Que o Jair... Que Léo, que quinta, quinta-feira. Eu já esqueci o que que é quinta-feira, o que que é pagode, o que que é Léo, o que que é Rei, o Bacalhau, não sei mais de nada. Aí ele, então, cara, ele vai fazer o lançamento do projeto novo dele de pagode, que é o Pagodinho, lá na Semana Maluca, lá no Rei do Bacalhau, da FMD. Aí eu falei, lógico, tá maluco. Aí, só que logo depois já veio o estalo, que a gente tava, a gente ia fazer uma turnê em São Paulo, que a gente ia na quarta e voltava só na segunda, na terça, da semana seguinte. Aí eu falei, mano, eu vou, mas só vou desenrolar aqui a parada porque quinta-feira eu estaria lá em São Paulo. Aí ele, não, mano, veio, eu falei, não, tá maluco, vou dar um jeito. E assim foi, a gente foi pra São Paulo quarta, e aí na quinta-feira de manhã, eu nem dormi, voltei, e aí voltamos direto pro Rei do Bacalhau, gravamos, cantei lá com ele, né? Saí de lá, peguei o mototáxi gerado pro aeroporto, peguei o avião e ainda fiz show em São Paulo na quinta-feira. Foi uma loucura, mas graças a Deus, deu tudo certo. Inclusive, mandou uma louca pra Milha Santana, agradecer, o cara, gente boa demais, mano. O cara é muito, coração gigante, de verdade. Subiu lá, tá no canal da FM o Dia, subiu há pouco tempo lá, a participação lá, o show do Léo. Qual música você cantou com eles? Eu esqueci o nome da música, é... Que ele gravou com... O importante é que é mais um lançamento, de reto da número um. É verdade. É, é assim que tem que ser, é isso, é o nome da música. Inclusive, eu coloquei ela no Pago Avinho 2.0. Falei sobre isso também, dei aula pra ele lá. O 2.0 você veio de regravação inédita também? Também. Tem uma, tem um, umazinha inédita lá. E aí, uma música que a gente gravou com o Chininha no... O DVD Fabinho da Rua. A música é do... Do BG, não é? Do BG e do... Do BG e do Príncipe. Aí, tá lá também. Em breve, soltaremos também. Boa. Bora pra hora do react, Tuca, Carvalho? Pô, acho que ia ter uma pergunta de bigode, fazer uma coisa interessante. É, não. Pô, o amigo... Ficou, ficou boa demais. Tem uma aqui mais pra frente, pô. Não, tem uma aqui mais pra frente, mas eu não vou deixar ele responder, não. Porque a menina perguntou se você tem algum fetiche, mas... De boa. Ele é casado, né? Pô. Aí, ó, casado. Ah, mas nada impede. É, pô. O meu fetiche... O fetiche nunca acaba. Ele pode ficar privado lá, pô. Mas não acaba, não acaba. Posso falar, meu filho? Posso falar o meu fetiche? Meu fetiche é eu fazer minha mulher se apaixonar por mim, tô zudido. Que? Agora não se esquece. É o último romântico do Brasil. É isso. É, irmão. Nós aqui somos do bom e dos últimos românticos, sabia? Mas o fetiche do Mohamed é, às vezes, chegar em casa de longeir. É diferente, tá ligado? Mas qual a cor? Qual a cor da longeir, irmão? Não, mano, cara, a gente tem que pensar muito antes de falar hoje em dia, irmão. Turquesa. Eu já ouvi relato que era turquesa. Eu já falei aqui que as paradas que ele faz, ele quer sempre jogar na minha conta. É mesmo? É. Entendeu? Não, eu não gosto de turquesa. Tem que estourar em alguém. Quando eu pegava, era só abóbora.